Eu não sabia e você nos demonstrou a todo o Chile aqui, você nos demonstrou a todo e eu não sabia. Sempre acredito em você, professor. Brasil pra cima, bora! Brasil pra cima, bora! Brasil pra cima, bora! Brasil pra cima, bora! Conseguiu! Começou, vai! Vai, pedra, cara! Vai, pedra! Vamo, vamo! Vamo, vamo! Vamo, vamo! 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 E diga-lo, diga-lo A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Boa tarde, eu Berg Silva, diretamente do Brasil, Gutenberg Melo, Carlson Grace, Jiu-Jitsu, vim aqui prestigiar o meu amigo Leon, irmão do coração, cordão negro como eu, de mesma escola, foi uma ótima luta, uma ótima vitória, estamos agora com nossa sede aqui em Chile, em Santiago, Gutenberg Melo, Jiu-Jitsu, e o evento está muito lindo, coisa linda, muito obrigado Chile por receber a gente aqui, valeu Brasil!